Olá, queridos! Que alegria falar com vocês. Então, Caio, meu nome é Maria Joana, eu sou da cidade de Pires do Rio, no estado de Goiás, e essa é a segunda vez que eu participo, a primeira vez foi alguns anos atrás. Estou passando aqui só para deixar registrado a minha alegria de estar lendo, dentre muitos outros livros seus que eu já li, que eu terminei de ler e reler, terminei de reler o livro Jonas, o sucesso do fracasso. E quero deixar aqui registrado quanto esse livro é inspirador. E ele, sim, me despertou muito para a questão da oração, para a questão, assim, das ideologias políticas, né? E que tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Depois fala também sobre o ministério de cada um de nós. E depois, no final, fala lindamente sobre o amor. Eu já relio esse livro, já grifei, já postei algumas partes dele nas minhas redes sociais com o hashtag ativar, né? Eu gosto muito, eu estou amando, amando, amando essa inspiração que esse livro, Jonas, o sucesso do fracasso, tem trazido para a minha vida. E queria deixar registrado também a alegria e a riqueza que é o curso O Caminho do Discípulo. Eu tenho os livros seus, O Caminho do Discípulo, mas eu prefiro, e eu estou assistindo ao curso, não é? Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento por tanta riqueza de revelação maravilhosa da parte de Deus, por a sua vida para nós e dizer que você é top, eu te amo. Beijão no seu coração. Tchau. Oh, Maria Joana, querida, muito obrigado mesmo. E o livro Jonas, o sucesso do fracasso, muito bom que ele pudesse ser distribuído esse ano. Ano de muita luta política, ideológica, que tende a provocar rachas, cismas, facções, grupos antagônicos, polarizações, como aconteceu no coração de Jonas, que passou a odiar os inimigos políticos de Israel e odiava tanto que ele se negava a ir dar testemunho para o pessoal de Nínive, da Síria, daqueles dias. Não queria ir de jeito nenhum. A história é maravilhosa e a riqueza política, ideológica e espiritual e também desse amor louco, soberano de Deus, que amou os inivitas, que todos os israelitas, que os crentes odiavam. Ou seja, Deus amou o inimigo dos crentes. Todos os inimigos dos crentes eram filhos do amor de Deus. Pessoal, só de estar ouvindo isso, sendo dito agora aqui por mim, já está assim com a cabeça nisso, sabe lá Deus como. Mas eu vou até propor aqui ao Adailton, que transforme esse livro num e-book e a gente ofereça de graça para todos os que queiram pegá-lo de graça para ler. Eu gostaria que milhares de pessoas pegassem esse livro. A pertinência dele numa hora como essa é extraordinária. É tão extraordinária que eu não estou nem propondo que ele seja vendido. Eu estou propondo que ele seja doado. Porque quando eu escrevi esse livro, a gente estava no meio de uma polarização política. Eu escrevi no ano de 94. Estava a maior guerra política entre PT, PSDB, os evangélicos eram todos antipetistas e iam votar no PSDB só porque diziam que o Lula ia fechar as igrejas, ia perseguir os pastores, iria retirar os programas da televisão. A mesma coisa que eles sempre dizem e que agora esses garotos aí da Lagoinha estão falando, sempre falam, tudo mentira. É uma história que não se cria. Não é porque eu seja em favor de partido nenhum, é porque eu sei que é mentira. Mentira descarada, deslavada. A gente já teve a experiência disso. Nada disso aconteceu. Ao contrário, houve até uma facilitação para pregação que não tinha havido em outros grupos nem governos. Mas eles mentiram muito e eu via os ordens ali, para um lado e para o outro, entre os pastores. Foi uma divisão horrorosa. Como naquele tempo eu era a grande liderança cristã no país, eu escrevi um livro rapidamente. Na realidade, eu fiz uma palestra no Congresso da Vinde de 1983, em outubro. E aí, logo depois, ele foi transformado em livro. De livro, aliás, desculpa. Foi em 1993, aí ele foi transformado em livro e foi distribuído, vendido em 94. E milhares de pastores compraram. Ajudou a diminuir aquela hostilidade. E como eu gostaria que esse mesmo livro fosse lido outra vez por essa nova geração que não leu nada, não sabe de nada, está cega de tudo. Gostaria demais que eles aproveitassem, assim como a Maria Joana aproveitou. E aqui mesmo, dentro do Caio Fábio Exclusivo, tem uma mensagem minha ou duas, pregada em Jope, pregadas em Jope, em Tel Aviv, foi o lugar de onde o Jonas pegou a embarcação e foi para a costa da Espanha, atravessou o Mediterrâneo, foi para Tarsis, na costa da Espanha, para fugir de Deus, e acabou sendo engolido pelo Cachalote. E foi ser vomitado numa praia e acabou que não teve alternativa a não ser marchar contra a vontade para a Nínive e pregar com raiva, sem nenhum amor. E mesmo assim a cidade inteira se converteu, o rei se converteu, todo mundo jejuou e orou, se quebrantou. Até os animais foram levados ao jejum e à oração, pedindo misericórdia a Deus com os seres humanos para que o juízo não viesse sobre eles. Mas Israel mesmo, que tinha fama de ser crente, não cria em nada. Como acontece entre nós? Essa é a sina. O cara se diz, povo de Deus, vira o anti-povo de Deus, cheio de ódio no coração e presunção no espírito. Então, se alguém puder avisar o Adailton, viu, Marcelo Cunha, viu, Braulio, eu acho que era uma boa transformar o Jonas, o sucesso do fracasso em e-book, e oferecer o quanto antes do jeito que o Adailton sabe fazer para todo mundo que precisa ler, que queira ler. É uma leitura utilíssima. A segunda coisa que eu queria dizer é que essa palavra lida por mim hoje aqui em João 17, existe um livro meu aí no portal chamado Oração para Viver e Morrer Oração para Viver e Morrer Está aí no portal, o Braulio pode achar isso para vocês, é um livro importante que a minha mulher julga ser o melhor dos meus livros ou pelo menos o que ela mais gostou. Está aqui. O livro que eu escrevi na década de 90. Também foi uma palestra esse livro. Eu tinha preparado uma palestra e o John Stott era meu convidado para vir pregar no Congresso da Vinde e veio. Depois a gente foi passar uma semana ou duas num barco na Amazônia vendo passarinhos. Mas quando eu liguei para o John, aí falei, e aí? A gente vai estar junto semana que vem, está tudo certo aí contigo na Inglaterra. Eu estava na Califórnia. Foi em 89. Aí ele falou, estou, preparei uma série de cinco mensagens sobre João 17. Aí eu não falei nada para ele, porque eu tinha preparado também cinco mensagens em João 17. Meu Deus. Aí eu falei, que bom, John, maravilha. Nós vamos aproveitar muito. E aí não falei para ele coisa alguma. Mudei na mesma hora. fui para Elias e escrevi uma série de mensagens chamada de Elias está nas ruas. E aí depois que eu preguei aquelas mensagens no Congresso lá para os pastores, ele virou livro, foi copydescado, veio para a minha correção. Eu corrigi lá nos Estados Unidos, mandei para a editora Bethânia e eles publicaram. E o livro deu uma bombada violenta naquela geração Elias está nas ruas. Foi só então que eu disse para o John que eu tinha preparado uma série sobre João 17. Aí ele me fez tomar o compromisso com ele que eu pregaria aquelas mensagens e que transformaria num livro. Aí eu preguei e depois fizeram o mesmo processo de copydesk. Veio para mim, só que eu acrescentei muitas coisas. Aí virou um livro bem mais elaborado. Está aí, baseado em João 17, rico para ser lido por quem quiser uma leitura séria, boa, densa, reflexiva do evangelho. Está à sua disposição e à vontade. Oração para viver, oração para morrer. O Braulio mostrou já está aí. Mostra, por favor. Vamos mostrar de novo, Caio, vamos colocar lá para a gente ver. Está aqui, só para ensinar o caminho para a galera. Está aqui no caiofabio.net, ok? Entrou aqui e vem aqui em livros. Legal? Livros. Clica nesse ícone aqui, vai cair dentro do site da Editora Prologos. Aí você vai escrever aqui, oração para viver e morrer, e vai aparecer aqui. Olha lá, ele é. Maravilha. Beleza? Maravilha? Está aí. No ponto, então, recapitulou. Ele é só João 17, o livro todo. Legal. O que eu fiz de leiturinha, de croquetezinho, de coxinha de galinha ali da esquina, foi o que eu falei hoje aqui. Aí tem um banquete de João 17, com um monte de coisas, inclusive uma exegese do povo do Emmanuel, lá em Isaías, que é extremamente importante que quem queira se aculturar na escritura, leia. Está bom? Então, isso não era